Eu ia à direita, eu era uma espécie de... 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 uma espécie de... 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 cacá. Que porra, cara! Tá certo, faz parte. Mas é pra falar de coisa séria então aqui, não fica só falando de futebol não, porque eu quero saber, assim, você conheceu o Teves, né? Conheci. Eu amo o Teves. É sério que você ama o Teves? Eu amo o Teves. Ele... ele divide. Por quê? Porque... Por quê? Quando eu comecei a acompanhar o futebol, assim, ó, e lembrar do Corinthians, as primeiras memórias minhas, assim, já, mas um pouquinho mais velho, era Vendor Teves, ali em 2005. E eu fiquei apaixonado por ele, que ele fazia muito gol no Palmeiras e dançava. Ele dançava. E aí tinha o cabelo arriscadinho. Ele falava babando. Aqui, cara, babando. Ele era gente boa, ele se conheceu. Eu, você sabe que o melhor cara que eu vi jogar no Corinthians, que era companheiro, companheiro, foi o Sócrates. Você chegou... mas você chegou a conhecer o Sócrates? Chegamos, ele foi jogar bola lá no Palácio do Plano, lá no Torto, rapaz, quando eu era presidente, ele, o Raí. Olha! É! É! O Sócrates era do PT, muito, muito amigo, o Casa Grande, o Vladimir, o Casa Grande tem a cabeça política boa. Ele é um cara bem centrado. E o Sócrates era um ser superior no meio do futebol, né? Era muito companheiro, gostava de uma cerveja, eu também gostava de uma cervejinha. Gostava? Sabe? E eu fui ver, fui ver o jogo... Uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians, a Corinthians Gol de São Paulo, de 3x1, eu comentava... Eu era corintiano comentando o jogo na Rede Globo com as Mar Santos. E um artista famoso da Globo, Lima Duarte, comentava defender do São Paulo. É, ele é muito São Paulino. E o Coringão ganhou de 3x1. Nossa! Cara, eu lembro dessa... do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, ele te deu uma camisa e tal. Eu falei assim, cara, eu queria muito ser o Lula agora, pra conhecer o Tevez. Mas o Tevez, ele saiu meio estranho do Corinthians, não foi? É, queria mandar a torcida calar a boca. Não, mas o problema é o seguinte, é que hoje essa meninada toda é muito dinheiro em jogo. É muito dinheiro. Sabe, eu fico feliz por uma coisa, porque não tem jogador de futebol rico, não tem nem um filho de banqueiro que é jogador de futebol. O máximo que é um filho de banqueiro é jogador de golfe. Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia, então eu fico feliz quando vejo essa meninada ficar rica. Eles ficam ricos muito rapidamente, ganham muito, sabe, muito dinheiro. E é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho extraordinário. Eu acho fantástico ver as pessoas. E é engraçado, porque todos eles, eu não discuto se eles votam politicamente em quem que votam. O meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula. Não, eu gosto de um artista porque eu gosto de um artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, eu quero dar uma casa para o meu pai e para a minha mãe. Eu quero cuidar do meu avô. É uma coisa, você veja o lugar que morava esse Gabriel Jesus e esse menino agora estrelando, sabe, no Manchester City. Eu fico, eu acho que é uma glória, sabe, eu acho que é uma glória. Como eu vejo vocês, quando eu vejo uma dupla de menino como vocês fazer sucesso, porque ninguém sonha ser miserável. Ninguém. Ninguém sonha para baixo. Ah, eu quero ser mulambenta, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero... Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem, quer ser milionário. A gente quer ter uma ascensão na vida. E eu acho que essa meninada no futebol, eu fico muito feliz quando eu vejo ele, sabe, o Teve, você veja, o Teve, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que o jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando o Estuquinha filmar, ver se é um chinês, meu, jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, bom quanto? Deixa eu lhe contar, cara. É que vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto, ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco pra baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Carioca. Jogava aqui, em qual área? Ei? Jogava aqui em posição. Eu era meia direita, eu era uma espécie de D, uma espécie de Cacá. Que porra, cara! Eu não era o 10. Tá puxando o saco, cara. Caralho! Cacá? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca, eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Mútua, depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco, foi meu irmão. Meu irmão que falou, vamos criar um time de Pernambuco, aí ele criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa pra minha mãe lavar, pra mim poder jogar no time, coitada da minha mãe, lavava roupa no time. Mas então você jogava bem. Olha, eu, você conhece, você conhece futebol de Várzea? Conheço. O futebol de Várzea tem o primeiro e o segundo time, correto? Sim. Eu jogava no primeiro time, então significa que eu era... O dono do time. O primeiro time é o que entra por mim. Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Porra. Meia direita. E hoje, mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem tempo? Acompanho. Acompanho. Eu, 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 hoje tá melhor pra acompanhar, sabe por quê? Ah, ah, tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil, sobretudo, quando joga o Corinthians, porque o Corinthians sempre é um grande jogo, sabe? Então eu assisto. Eu gosto do futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo.